Foi aqui na Baía de Santo António de Lisboa que em 1748 desembarcaram os primeiros açorianos no estado de Santa Catarina. 260 anos depois, o vento não permitiu a recriação deste episódio histórico. Mesmo assim, a festa fez-se com o desfile e a atuação dos ranchos de reis. O vento sul bateu e aqui na Ilha de Santo Catarina o vento sul é terrível. Quando ele bate as pessoas sentem medo de sair ao mar. Por isso que nós cancelamos a questão de segurança. Felizmente no dia 6 de janeiro de 1748 o vento estava mais favorável. É capaz que estivesse, tanto é que deu certo a vinda e estamos aí há 260 anos cultivando a cultura açoriana no litoral catarinense. 260 anos depois, o desfile etnográfico é um retrato da entrada dos açorianos em Santa Catarina. Um episódio marcante na história do povoamento do sul do Brasil. As comemorações do aniversário do desembarque dos primeiros casais provenientes dos Açores coincidem com o dia de reis. A longa travessia marítima do Atlântico escreveu o primeiro capítulo da também já longa história açoriana em Florianópolis. Aqueles casais se multiplicaram e hoje nós já somamos cerca de 400 mil habitantes. Portanto uma cidade que se desenvolveu, cresceu, se multiplicou e hoje nós já estamos colhendo os frutos daquela sementinha que foi plantada pelos açorianos. Depois de ter sido considerada a capital com melhor qualidade de vida do Brasil, Florianópolis conquistou recentemente o título da cidade mais querida do país de Veracruz. O prefeito da cidade dedica o prémio aos primeiros açorianos. Isso tem tudo a ver com o jeitinho açoriano, com o nosso jeitinho, com as nossas tradições, com a nossa cultura, com a nossa origem, de ser bom, de ser gentil, de ser amável, de ser acolhedor. Dizemos aqui que Florianópolis é a décima ilha dos Açores. Florianópolis desenvolveu-se, modernizou-se, mas as raízes açorianas não se perderam. Bem pelo contrário, têm vindo a ser cada vez mais valorizadas pelos habitantes. Durante muito tempo, até a década de 70, década de 80, muita coisa se perdeu, né? O centro da cidade, o centro histórico da cidade, muita coisa foi derrubada, foram construídos prédios, porque as pessoas tinham muito a questão da modernização, do crescimento da cidade, e esqueciam do patrimônio cultural. De 20 anos para cá, a questão da identidade está sendo mais forte. Florianópolis é a cidade-irma de Ponta Delgada, e isso está presente no espírito de todos, descendentes e não descendentes. Eu não tenho origem açoriana, mas eu tenho o coração açoriano. O arranque das comemorações dos 260 anos da chegada dos casais, aconteceu na localidade Santo António de Lisboa, o berço da colonização açoriana. Terminam as festividades do Natal com o Dia de Reis, começam as celebrações dos 260 anos da chegada dos açorianos à ilha de Santa Catarina. Iniciativas que se vão prolongar por todo o ano de 2008. João Simas e Rui Machado, a RTP Açores do outro lado do Atlântico. A RTP Açores do outro lado do Atlântico, a RTP Açores do outro lado do Atlântico.